Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas, pelo teu chamado, ó Deus, e o Senhor tem feito, Pai, a tantas pessoas para que venham servir, Pai, na Europa, e nós te louvamos, ó Deus, por cada missionário que tem chegado nesse continente, e também, ó Deus, e através dessa entrevista, Senhor, outras pessoas possam ser focadas e saber, aprender um pouco mais do campo missionário na Europa. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, e por essa entrevista, o pastor Marcelo estará entrevistando em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal, me chamo Marcelo Araújo, sou pastor e missionário aqui em Lisboa, quero desejar a você que seja muito bem-vindo ao canal Missões na Europa. Hoje, nós vamos ter uma entrevista incrível com o pastor Eurico Willian da Silva de Oliveira, que está há 21 anos na Espanha. Não saia, fica aí que nós já voltamos. Meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa, e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Olá, pessoal, estamos aqui de volta, e hoje nós vamos ter uma entrevista incrível com o pastor e missionário que está há 21 anos na Espanha e Andalúcia fazendo uma missão. Então, eu quero convidar para estar conosco aqui, pastor Eurico, seja muito bem-vindo ao canal Missões na Europa. Muito obrigado, pastor Marcelo, pelo convite, por essa entrevista. E, realmente, nós gostaríamos que essa entrevista fosse um tempo de muita alegria e que muitas pessoas pudessem ter esse contato de missões na Europa. Pastor Eurico, prazer é nosso, é sempre bom a gente estar aqui aprendendo, reciclando e ganhando experiência daqueles missionários que estão em campo. Você que chegou aqui agora no canal Missões na Europa, convidamos a você para se inscrever no canal, marcar o seu gostei aí e fazer o seu comentário. O pastor Eurico vai estar aqui vendo e vai poder responder depois todas as suas perguntas para enriquecer a sua missão. Também queremos convidar você para estar participando do curso de idiomas no canal Missões na Europa, que na descrição você tem um link, clica lá, se você quer fazer espanhol, francês, inglês, enfim. Temos diversos idiomas que vão enriquecer a sua missão. Todos os cursos são feitos por missionários que estão em campo, então é muito legal você participar. Eu participo, faço o inglês, faço o francês, e depois quero aprender e fazer o espanhol, quem sabe o italiano. Então, convidamos a você para estar participando aqui conosco dos cursos de idioma do canal Missões na Europa. E também na descrição, para você que quer ir para a Europa, você que quer estar buscando emprego, uma forma de se conquistar um visto, uma forma de se estabilizar, buscando casa, moradia, na Europa, você aqui na descrição tem um link que você pode clicar e lá você vai pencher os seus dados e toda a equipe do canal Missões na Europa vai se empenhar ao máximo para poder te passar essa informação e ajudar você na sua missão. Então, vamos partir para o que interessa mais, que é a nossa entrevista com o pastor Eurico. Pastor Eurico, o senhor falou para mim que o senhor está aí com a pastora Miriam, com o Jonathan e com o Samuel, a sua família, não é isso? Isso mesmo. Que legal. E que região da Espanha o senhor está morando hoje? Nós moramos, desde que nós chegamos à Espanha, nós estamos na região de Andaluzia. Nós tivemos um ano em Cádiz, servindo ali, nós participamos de um curso de integração missionária e ali estivemos auxiliando uma igreja local e também várias igrejas locais ali na região de São Roque, Cádiz. Depois nós fomos à Málaga, onde estivemos na cidade de Mirras. É um povoado muito bonito. Recomendo muito às pessoas que querem conhecer um pouquinho da costa do sol. Mirras é um lugar muito bonito. Nós estivemos ali durante dois anos. Ali nasceu o nosso primeiro filho, Samuel. E de lá nós viemos para Raém. Em Andaluzia também, uma outra província, outra cidade, mais para o interior, já não de costa, como São Roque e Mirras. E aqui levamos já 17 anos trabalhando em Raém. Uau! Nós temos aí bastante experiência para ser compartilhada hoje. Você que está assistindo, pegue o seu papel, a sua caneta. Vamos aí mergulhar nessa experiência do pastor Eurico para aumentar e melhorar e crescer e ampliar a sua visão em termos de missão na Espanha. Pastor Eurico, como é que funciona hoje o Evangelho em Andaluzia? Como é que está essa questão do Evangelho? As igrejas estão crescendo, estão diminuindo? Como é que funciona? Fala um pouquinho para a gente. A Andaluzia é a região, por dizer, mais aberta da Espanha quanto ao Evangelho. Juntamente com Madrid, Barcelona, Andaluzia é uma das regiões mais abertas para o Evangelho. A questão de como funcionam as igrejas depende muito da visão de cada ministério, cada igreja. Nós, especificamente, trabalhamos muito com família. Nosso foco da igreja é mais voltado para a família. Então, tudo o que nós fazemos é visando ganhar famílias para Cristo, ganhar famílias para Jesus. Também funciona aqui o tipo de evangelismo com artes. Tem bastantes ministérios que usam da arte, música, teatro. Então, é uma forma bem diversificada de se pregar o Evangelho. Ok. Pastor, o senhor comentou que Andaluzia é uma das regiões mais abertas ao Evangelho. Como assim? Como assim mais aberta? Como é que funciona? Explique esse contexto de mais aberto para a gente. O Andaluz é bem parecido com o povo do Brasil. É um povo alegre, é um povo aberto, é um povo que gosta de ouvir. Então, nós temos uma entrada muito maior do que em áreas, por exemplo, como o País Basco, ou Galícia, ou Cantabria. São lugares mais fechados. As pessoas têm um tipo de cultura mais fechada. Então, ao ser aqui o sul da Espanha, uma região também que é, dentro da Espanha, uma região mais necessitada. Então, há uma abertura bem maior para se pregar o Evangelho. E seria mais fácil o acesso do que em Madrid e Barcelona, por exemplo? Em Madrid e Barcelona, os trabalhos são, de certa forma, maiores que se a gente pega por província, por estado. Para as pessoas que estão no Brasil, província é o equivalente a estado. Então, Madrid tem 4,5 milhões de habitantes. Então, você vai encontrar igrejas em Madrid que são realmente maiores do que em qualquer outro lugar da Espanha. Você vai encontrar igrejas com mil membros, igrejas com 2.500 membros, igrejas com 500 membros. São ilhas dentro da realidade da Espanha. A realidade da Espanha são igrejas de 50 membros, 30 membros. Uma igreja já com 100 membros seria aqui uma mega igreja. Então, essas cidades grandes como capitais, elas têm um fluxo muito grande de estrangeiros. Então, a igreja é formada, basicamente, na Espanha, por uma porcentagem pequena de espanhóis e uma maioria de estrangeiros. É o que nós também temos visto na Andaluzia. Os espanhóis têm se aberto para o Evangelho. E aqui, por essa coisa da crise econômica, tudo isso, eles têm se aberto mais o coração para ouvir do Evangelho. Eles querem ouvir algo novo que eles nunca ouviram antes. Então, nesse sentido, está sendo uma situação diferente para a gente aqui. Muito interessante, pastor. O senhor comentou conosco que o senhor trabalha com famílias. Que tipo de trabalho você faz com famílias? Nós trabalhamos bastante com casais. Nós temos um ministério forte para casais, onde esse mesmo, esse fim de semana que vem agora, nós vamos ter o dia dos namorados aqui da Espanha, que é dia 14. Nós vamos ter uma celebração dia 15. Um jantar onde pessoas não crentes, pessoas que não são evangélicas, pessoas que ou a esposa é evangélica, ou o esposo não. Casais que não têm nenhum contato com a igreja, pessoas que são agnósticos, até mesmo ateus, que participam desses eventos. E ali a gente pode dar testemunho, casais falam da situação que eles estavam passando, como Cristo, ao entrar na vida deles, o contato com o Evangelho, foi um catalisador para um novo tempo na vida deles. Então, eles estão testemunhando de como eles estavam antes e de como Deus tem feito uma obra na vida deles. Pastor Eurico, como é que as pessoas de Adalúzia vêem o Evangelho? Como é que elas recebem? O senhor falou que elas gostam de coisa nova, gostam, né? Mas como é que elas recebem o Evangelho? Bom, primeiro, eles olham na mão a aliança de casais. Aqui na Espanha, nós usamos a aliança de mão direita, né? Então, a aliança é mão direita para a noiva e mão esquerda. Como é isso que um pastor aqui, eles chamam cura? Como é que um cura, seria um padre ou pastor, é casado e tem filhos? A primeira coisa que chama atenção é um pastor casado. Então, para eles, isso já é algo que chama atenção, é uma curiosidade. Então, nós podemos entrar e conversar. Nós não entramos criticando a Igreja Católica, o que nós fazemos é apresentar o Evangelho. Nós não entramos em crítica, nós não entramos em discussões. Não buscamos nenhum tipo de discussão teológica com relação a isso. Nós, o que nós fazemos é pregar o Evangelho. Então, para eles, o fato de a gente ser casado e servir na Igreja, como pastor, então, para eles, já é uma porta. Então, por que assim? Por que casado? Por que tem filhos? Por que o padre não tem? E falam assim, olha, eu não sei o que o padre não tem, mas nós temos porque é bíblico. Sim, sim. Muito interessante. Pastor Rico, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor é sobre o Evangelismo. O senhor falou que muitas das igrejas trabalham através de arte, de música, da dança, do teatro. Como é que funciona isso no contexto do Evangelismo? Como é que a gente pode usar na Espanha, na sua região, a arte, a dança, a música para evangelizar? Olha, você pode fazer... Primeiro, tem que ter permissão do governo local. No caso, a prefeitura, tem que ter permissão para você fazer algo, montar um palco, fazer um evento mais, vamos dizer assim, me foge a palavra agora, evento mais, me escapou, vamos dizer técnico, não? Então, você precisa de coisa e tal, esse negócio assim, é um pouco mais difícil. Agora, você chegar num parque, sobretudo com jovens, com violão, um grupo já especializado para fazer mimos e essas coisas que apresentar a história, sentar, então é muito mais fácil. Isso não precisa de permissão específica da prefeitura e é algo que nós, como igreja, já fizemos por aqui. Como se chama a pessoa que nasce em Andaluzia? Andaluz, o senhor falou, não é isso? Andaluz. Então, o Andaluz, ele aceita... O processo de conversão dele é rápido ou é um processo longo, precisa ganhar confiança? É um processo... Perdão, é um processo lento. E como é que funciona esse processo? Explica para a gente. Ainda que eles sejam abertos, o espanhol, o Andaluz, ele é aberto, mas ele tem a mentalidade europeia. Então, para ele, ele vai querer te conhecer, ele quer conhecer a igreja, ele quer conhecer as pessoas da igreja. Eles vão olhar muito o teu testemunho. Então, você tem que ter... O evangelismo com eles é a caminhada. Então, não é como no Brasil, você evangeliza a ter aquela resposta e tal. Eles estão abertos a ouvir, eles estão abertos a conhecer o evangelho, mas o processo da conversão, ele é mais lento. E o que eles não gostam nesse processo? Que erro que a gente comete no evangelismo nesse processo de conversão? Geralmente, é que ele tome a decisão depois que você prega, ou que você aconselhou, qualquer coisa. Eles querem amadurecer aquilo que você explicou, aquilo que você falou para ele. Então, você tem que ter paciência. O que a gente sempre fala com missionários que estão para vir para cá, é que você precisa ter paciência. Aqui, os resultados... Há resultados? Sim. Resultados bons? Sim. Bons resultados. Mas esses resultados, eles... É no longo prazo. Ou seja, é bem diferente do Brasil, né? No Brasil, a gente pode fazer evangelismo de alto impacto, multidão. Na Espanha, isso aí é um evangelismo muito diferente. Isso. E como é que funciona após a conversão? O senhor acha que após a conversão, Luiz Poiol se entrega demais à obra? Ou ele continua? Ah, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? E ele tem um processo muito lento ainda de se entregar de vez, de se envolver com a obra? Como é que é o processo depois que ele teve a decisão de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Tem os dois tipos de pessoas, mas o que mais abunda, o que mais tem, é aquele que é demorado no processo. Tem pessoas que entendem o evangelho, são discipuladas, são batizadas e já começam a dar frutos. Outros, no entanto, é mais de pagar. Eu, por exemplo, tenho um caso agora, tenho um rapaz na igreja, espanhol, ele se converteu, já tem dois anos e ele ainda não se batizou. É um rapaz que você vê a mudança na vida dele, conhecimento da palavra e tudo. É uma pessoa que é entregue ao Senhor, mas batizar ainda está aquela... No entanto, há outros que entenderam, são batizados. Tem gente que serve na igreja, então, tem de tudo. Sim. O nativo do Andaluz, quando se converte, ele evangeliza, pastor? Ou ele tem medo de falar do evangelho porque isso é um tabu entre eles? Como é que funciona isso? Olha, a experiência é, se você dá um microfone, até o mais tímido vai falar meia hora, para dar uma saudação. Então, depende muito da pessoa, depende muito. Mas, no geral, eles não são tão tímidos quanto no norte da Espanha. O Andaluz é mais aberto, ele tem um povo mais alegre, então, eles comunicam fácil. E nós sabemos que a Espanha fala o espanhol e a dificuldade do idioma é uma barreira para um missionário que não fala espanhol e ir para esse campo? Ou ele consegue, em Andaluzia, se virar bem e, aos poucos, ele vai aprendendo o idioma? Bom, na Espanha, além do espanhol, além do espanhol castelhano, se fala, eu creio que são mais sete ou oito idiomas diferentes. Então, segundo a região que você for, é importante que você saiba o espanhol, o castelhano e também a língua local, que vai te abrir muita porta com a pessoa da própria região. Por exemplo, se você vai para Barcelona, Cataluña, eles vão te entender. O espanhol, o andaluz, ele se esforça por entender o estrangeiro, até certo ponto. Depois de um certo tempo que você está aqui e ainda não aprendeu a língua, então, eles já vão te deixando um pouco de lado. Então, é importante chegar aqui já com uma bagagem do espanhol e também com a intenção de aprender a língua local do lugar onde a pessoa vai trabalhar. No caso, se ela for para Galícia, no norte da Espanha, no norte de Portugal, ali se fala o galego, que é uma mistura do português com o espanhol. Então, ali está show. Para quem vai trabalhar e não tem muito tempo para aprender o espanhol, vai falar o portuñol ali e vai ser entendido. Mas, por exemplo, em Barcelona, Cataluña, é efetivo você falar espanhol, mas será muito mais efetivo para ganhar catalão falando a língua deles. Sim, interessante. Por isso que é muito importante, você que quer fazer missão na Espanha, antes você ter uma passada pelo idioma, estudar o idioma, conhecer um pouco mais, para você não chegar cru na missão e talvez passar por um processo de rejeição como o pastor Eurico acabou de colocar para a gente. Nós estamos aqui numa entrevista com o pastor Eurico sobre missões na Espanha. Você que acabou de pegar esse vídeo, nós convidamos a você a se inscrever no canal, curtir, marcar um joinha, compartilhar. Se tem alguém do seu ciclo de relacionamento que quer ir para a Espanha, pede para se inscrever aqui no canal, manda esse vídeo. E aqui na descrição, nós temos o link de acesso ao grupo de missões na Espanha, onde você vai poder achar o pastor Eurico, eu também estou lá, o Glauber, enfim, toda a nossa equipe vai estar se relacionando com você lá. Pastor Eurico, eu gostaria muito que o senhor desse uma mensagem para alguém que está com o seu coração muito abrasado por missões na Espanha, que está precisando de um incentivo, de uma palavra poderosa para poder encarar esse campo missionário. O que o senhor poderia falar com essa pessoa? Olha, o que eu poderia falar é a mesma coisa que eu ouvi quando fui enviado. Deus, quando ele nos chama, ele nos prepara e nos prepara, ele vem dentro da nossa igreja local, dentro da igreja, com a missão com a qual a igreja trabalha. Então, se você sente que tem se chamado, Deus tem colocado isso no seu coração, seu coração está dando por missões, se prepare, prepare-se para vir. Porque a importância de estar preparado para o campo faz toda a diferença. Há 21 anos, quando nós chegamos à Espanha, a primeira palavra que nos disseram foi bem-vindos ao cemitério dos missionários. Porque aqui o missionário vem para morrer ministerialmente. As pessoas vinham. Nós conhecemos muitos missionários que, infelizmente, colocaram para casa, nossa igreja e hoje não estão mais trabalhando com missões, porque eles vieram sem o preparo. Então, o preparo, ele é fundamental. E também diria para essa igreja, para esse ministério, essa missão que quer enviar, que vai enviar missionários para a Espanha, que tem uma visão de longo prazo. Tem uma visão, não de curto prazo, mas uma visão de que seja um trabalho durante um longo período de tempo. Porque isso faz toda a diferença, não só na vida do missionário, mas também na vida daqueles que serão alcançados. Amém, que legal, bem legal. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor hoje. Funcionou uma pergunta relacionada ao tamanho das igrejas. O senhor falou para a gente que, em Madi, as igrejas são maiores. O que seria uma igreja grande aí em Andaluzia? Uma igreja grande em Andaluzia é sobre 100 membros. 100, 150 membros aqui já é uma mega igreja. Porque o tamanho normal das igrejas aqui são 20 pessoas, 30 pessoas, 40, 50. Uau, então bem que o senhor falou que a igreja que semear a missionária na Espanha tem que ter um pouquinho de paciência, é um projeto a longo prazo, é um projeto onde você pode alcançar na média de 100 pessoas numa igreja. Então, assim, não é um projeto rápido como é uma plantação de igrejas no Brasil. Mas é possível também ter um bom resultado do trabalho no norte do país? Com certeza. Desde que haja paciência e apoio, o fruto virá. Com certeza o fruto virá. Pastor, vou fazer mais uma pergunta para o senhor em termos de refugiados. Nós sabemos que a Europa está sendo invadida por refugiados de vários países que estão buscando acolhimento na Europa. A Espanha sofre? Ela tem esse volume de refugiados chegando também na Espanha? Tem, muito grande. Semana passada saiu na televisão, saiu um jornal aqui, que só em Madrid, de dezembro a janeiro, dezembro de 2019, em janeiro de 2020, entraram só venezuelanos, 20 mil venezuelanos chegaram a Madrid. Desses 20 mil, mais ou menos uns 10, 12 mil ficaram em Madrid. Então, também é uma porta aberta para pregar o evangelho para essas pessoas que, de outra forma, pessoas que estão vindo da Síria, de países árabes, de outra forma, eles não ouviriam o evangelho. Nós temos amigos que, particularmente, trabalham com refugiados. Então, é um trabalho também um pouco duro, porque eles precisam, primeiro, de uma obra social, eles necessitam de comida, roupa, um lugar para ficar, e também do evangelho. Bom, eu estive há pouco no encontro de missionários em Madrid, que nós fizemos agora, em janeiro, no dia 24 de janeiro, e começando com o pastor André de Ruti, ele falou bastante, mostrou para mim a invasão de refugiados muçulmanos, ali na região de Madrid. Na região de Andaluzia, o maior número seria muçulmanos ou seria venezuelanos, que dizem também que a Venezuela, por conta de acordos com a Espanha, está recebendo bastante refugiados. Sim, muitos. Agora, aqui em Andaluzia, a maior parte são marroquinos, a maior parte vem do Marrocos e também Senegal, mas a maioria é Senegal e Marrocos. Ou seja, além da dificuldade de você ter que falar o espanhol, você ainda tem o francês e o árabe para enfrentar pela frente. Ou seja, no campo de missões, você sempre vai precisar estar estudando, aprendendo, para que você possa viver no campo. O campo de missões na Europa é um campo muito diversificado de povos, então você precisa ter aí a multilingua, falar assim, um poliglota e para você poder conseguir ter uma boa influência no povo. Bom, que tipo de preparo você recomenda, pastor, para que o missionário tenha antes de embarcar para o campo de missões? O que ele poderia estar estudando, lendo, pesquisando para ele ter mais informações? Bom, primeiro, ele é a parte de ter o conhecimento bíblico, teológico. Hoje em dia é muito importante, muito importante, no caso, se ele puder, será melhor que ele tenha um estudo superior, porque muitos países da Europa, a Espanha também, está dificultando a entrada do missionário, o missionário que vem como ministro de culto. Não é impossível, mas tem sido mais dificultoso entrar nessa área. Então, muitos têm vindo como profissional liberal, muitos missionários têm chegado à Espanha e Europa com uma profissão, eles vêm, começam um negócio ou vêm a trabalho, ajudam em alguma igreja ou começam com um trabalho próprio. Então, e a parte disso, ele tem que também conhecer um pouco da história do país, aprender um pouco da história, não só a história recente, Espanha é um país que sempre está vasculhando a história desde lá atrás, então você tem que aprender um pouco da história geral da Espanha, Idade Média, como se formou a Espanha e tal, porque a Espanha é conformada por 17 reinos, na antiguidade isso aqui eram 17 reinos, que era a Península Ibérica. Então, você entende um pouco por que o espanhol é um povo dividido, que luta entre si, não se leva bem um com o outro, mas na hora que tem um inimigo comum eles se juntam. então você tem que entender isso, a forma política de governo do país. Aqui, a Espanha é uma monarquia parlamentária, então você tem que entender o papel do rei, todas essas coisas, porque tem gente que não é monárquica, mas tem gente que é monárquica não a 100%, 200%. Então, você tem que ter esse cuidado em relação, conhecer da política do país para não ter problema, porque aqui um dos problemas que muitos têm é quando entram a falar da política do país sem conhecimento. Então, isso também fecha muito a porta aqui. Sim, pastor, e para nós encerrarmos, eu quero fazer uma pergunta assim, não sei se o senhor pode me responder, mas o senhor tem muita experiência, com certeza, nesse assunto, quais seriam as principais dificuldades de manutenção no campo que o missionário vai ter ao chegar na Espanha. Nós sabemos que a renda dos aluguéis na Espanha não são baratas, não sei em Andaluzia como é que está, ele precisa trabalhar, como é que funciona, até porque o euro ele está hoje quase 5 reais, ou seja, isso tudo dificulta a manutenção do missionário. O que que ele deve se preparar? Olha, a realidade, a realidade de Andaluzia, ela é diferente quanto a regiões dentro dela mesmo, tá? Se você tem um chamado e você vai para Málaga, então, em Málaga os aluguéis são mais caros. Quanto mais para o interior, mais barato. Nós estamos em Raém e os aluguéis em Raém, eles subiram um pouco, então, nós moramos em uma cidade vizinha, nós moramos em uma cidade vizinha pequena, como se fosse um bairro de uma grande cidade, o Brasil, estamos a 10 minutos mais ou menos de Raém, então, aqui nós pagamos 300 euros, mas, se você for morar em Raém, no centro de Raém, você vai pagar em torno de 500, 600 euros. então, um aluguel hoje em Andaluzia está em torno disso, 500, 600 euros. Você pode encontrar preço mais barato morando em uma localidade menor, próximo a uma grande cidade, é o nosso caso. Então, para toda essa situação, missionário tem que chegar aqui, ele tem que ter um plano de saúde, quando ele chega ele tem que ter um plano de saúde, a não ser que ele venha já com o INSS do Brasil, com o convênio pagando para o Brasil, ele tem o direito de usar aqui, então, a igreja teria que se responsabilizar de estar pagando o INSS para ele ter cobertura sanitária, médica, todas essas coisas. A parte disso, aqui as escolas são públicas, então, você pode ter seu filho estudando numa escola pública, que é um ensino de boa qualidade, não há diferença aqui entre uma escola pública e uma escola particular, privada. Eu tenho agora meu filho, o Samuel, ele está estudando relações exteriores, entrou para a faculdade esse ano e ele estuda com DECA, estuda com bolsa de estudos. Então, estudou todo o tempo aqui em uma escola pública e tem a oportunidade de estar estudando em uma boa faculdade pública também com bolsa de estudos. só tem noção mais ou menos quantos por cento nós temos aí de evangelho na Luzia ou na Espanha? Na Espanha tem duas estatísticas, tem duas estatísticas. Uma é a estatística global de evangélicos que está em torno a dois milhões, dois milhões e meio de pessoas. E outra estatística que fala somente do número de espanhóis. Então, o número de espanhóis convertido hoje na Espanha oscila entre 400 e 500 mil pessoas. entre 400 mil e meio milhões de pessoas. E a global que seria englobando todos aqueles estrangeiros, tanto da comunidade europeia, países como Alemanha, Inglaterra, alguns de Bélgica, centro-Europa, já são países esplendinários que vivem aqui, são países protestantes e vivem na Espanha. Então, se conta com eles e latinos também, Latinoamérica, brasileiros, colombianos, argentinos, aí nós temos um número de um milhão e meio de pessoas de estrangeiros, mas o espanhol 2 milhões global, 400 mil espanhóis. Se você contar só o espanhol, são 0, 0,02% da população. Uau! Então, nós estamos precisando de você que está com o seu coração aquecido com essa entrevista e quer ir para a Espanha. Essa é a tua hora. Nós temos um país com 0,2% de pessoas convertidas. Então, ou seja, nós temos um campo missionário muito, mas muito grande. Então, estude, se prepare, se capacite com consciência para que você possa ir para o campo de missões. Aqui na descrição, você vai poder encontrar o nosso grupo do WhatsApp, onde você vai poder participar do grupo de missões na Espanha e encontrar, encontrar o Glauber, encontrar o Pastor Rico e centenas de outros missionários que já estão lá e outros que já passaram para poder te ajudar a planejar o teu chamado, planejar a tua missão para que dê tudo certo com você. Não deixe, não diga em si, o curso de idiomas, missões na Europa, acessa aqui embaixo e também tem um link para você que quer, está precisando de emprego, oportunidade de negócio, você está querendo contactar um advogado, uma passagem aérea, enfim, nós temos muitos missionários que estão trabalhando para poder te ajudar a você ter uma boa viagem na sua missão e começar um trabalho que venha a fazer diferença na Espanha. Pastor Rico, um beijo no seu coração, obrigado pelo carinho, lembrança a toda a sua família, eu quero agradecer em nome do canal Missões na Europa a sua participação e eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito hoje e que o senhor verdadeiramente contribuiu conosco, viu? Lembrança a pastora Miriam, Samuel, Jonathan e muito obrigado pelo seu carinho. Ok, muito obrigado Marcelo por esse tempo, pastor Marcelo, é uma honra para poder falar com tantas pessoas que estão nesse canal, com tantas pessoas que têm esse chamado para vir à Espanha e eu gostaria também de lançar um desafio, se vocês me permitem, nesse caso, em caso de vir à Espanha, de ter esse, Deus está falando com você, é claro, é uma coisa pessoal, mas eu gostaria de convidar esses missionários que viessem mais para o interior e assim mais para o interior da Espanha e assim mais para esses lugares onde estão esses povos não alcançados. Eu queria só deixar, se você me permite, só um minutinho, nós estamos começando agora um novo trabalho na cidade de Mancha Real em Raem. É um povoado vizinho aqui em Raem, tem 15 mil habitantes e essa cidade ela tem documentado 4.500 anos de história. Em 2.000 anos de evangelho, nós somos a primeira igreja que está começando um trabalho ali e assim há muitos lugares na Espanha que necessitam e claro, em Portugal também, que precisam ouvir do evangelho. Como Paulo teve aquela visão, passa Macedônia e vem e ajuda-nos. Legal, pastor. O senhor saberia dizer para a gente qual seria algumas dessas cidades do interior para que a gente possa estar estudando mais e a pessoa que estiver se assistindo aqui agora possa começar a pesquisar? Ó, em Córdoba, Lucena é uma cidade grande com pouco testemunho evangélico. É uma cidade importante. Córdoba também é uma capital com pouquíssimas igrejas. Córdoba tem 400 mil habitantes e ela tem apenas quatro igrejas evangélicas em Córdoba. Uau! 400 mil. Uau! Viu o tamanho do campo missionário que Deus está colocando diante de você? Então, comece a orar agora, comece a agradecer a Deus por essa entrevista, porque você agora tem um leque, um leque missionário muito grande. no canal de missões, canal missões na Europa, no nosso website, você vai poder achar informações, estatísticas, pesquisas que nós citamos aqui. E também aqui na descrição, acesse o grupo de WhatsApp agora, chama lá Pastor Eurico e faça a pergunta que você desejar ou a mim ou ao Glauber para que possamos te ajudar a planejar o seu campo de missões, planejar a sua jornada. É muito importante que você esteja lá, tá bom? Curta, se inscreva no canal, não sai daqui sem se inscrever, quero agradecer a você que ficou com a gente até o final. Pastor Eurico, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista, enriqueceu bastante a missão de todos nós. Ok, um abraço a todos, Deus abençoe e até mais! E aí